Eu queria avaliar aqui, analisar a fala do Frateschi, do Paulo Frateschi, isso é que é o bom do Jornal da Cultura, você amplia o debate. É que o PT não gosta da democracia e da liberdade. Não, mas amplia o debate, é importante a presença do Paulo Frateschi aqui hoje. O Michel Leme está falando aqui... Se fosse na TV Brasil, nós não teríamos isso. Na Lula News, não tem isso. Vamos lá, espera aí, vamos detalhar a coisa da economia, Vila. O Michel Leme está aqui, o Frateschi esquece que o mercado também é um cidadão que comprou ações da Petrobras com a FGTS. Ele destacou a questão de investir no mercado, o governo Lula se baseou nas ações, no volume de dinheiro no mercado, para se consumir e tal. A grande crítica dos economistas é isso, nos preocupou com a infraestrutura. Perfeito. O que a Dilma deve fazer agora? A Dilma deve pegar essa reserva e injetar no mercado, para esse mercado agitar? Isso é coisa de maluco, William, desculpe, mas isso eu sei que... Isso é coisa de maluco e tal. Quem pensa a economia não vai pegar essa reserva e injetar. Capo Cidadão são 370 bilhões de dólares que nós temos aqui no Banco Central, de reservas de dólar. É, se você começa a tirar essas reservas do jeito que está a cotação do real... Vai para o buraco. Vai para o buraco. Nós vamos pegar o dinheiro, igual na linha dos tempos, que tinha quatro dígitos de inflação anual. A questão que se coloca, o Frateschi, colocar alguns dados no debate político, e o Frateschi é bom. Primeiro, essa classe média, invenção do PT, 40 milhões. Para você ter um deslocamento social de 40 milhões, nós temos cerca de 205 milhões de habitantes, portanto, um quinto da população. Para ser esse deslocamento em tão curto espaço de tempo, crescendo a média de 2,5% a 3% do PIB, isso é impossível. Isso é impossível. Isso é uma ficção inventada e repetida pelo PT. Nunca existiu esse deslocamento social dessa magnitude. Segundo, vamos aos dados. 2014, crescimento zero. 2015, menos 3,8%. Esse ano, tudo indica menos 4% e já contaminou 2017. Nós nunca tivemos na história do Brasil uma sequência tão desastrosa. Na melhor das hipóteses, da Segunda Guerra, de 1945 até hoje, uma sequência tão desastrosa que já não é mais de recessão, mas é de depressão econômica. O número de desempregados, é importante você lembrar, você está falando, hoje estão 10 milhões e alguns estimam no final do ano, um número, espero que não ocorra, torço para isso, um número próximo a 12 milhões de desempregados. Toda essa questão de inserção de mercado, é bom lembrar que em 2009 houve recessão no Brasil, menos 0,3%. Recessão. Por isso que o crescimento em 2010 dá 7,5%, sob uma base recessiva em menos 0,3% de 2009. Isso a gente aprende na primeira aula de estatística de economia tal. Continuando. A questão, quando você fala de projeto econômico e tudo isso, o PT é o partido dos rentistas, é o partido do grande capital. O seu líder, o seu chefe, que inclusive hoje foi depor na polícia, ele disse que os bancos nunca ganharam tanto como durante o governo do PT. Então, você tem de confiar na linguagem do seu chefe, do seu comandante, que para o Ministério Público Federal é o chefe do Petrolão, viu? Só para você, não sei se você sabe. Então, segundo o Ministério Público Federal, tem de brigar com eles também. Então, a questão que se coloca é que os bancos nunca ganharam tanto. Ou seja, essa economia é construída por vocês. A desindustrialização, você não deve ter lido os dados econômicos. Então, vamos apresentá-los. Não há um processo tão radical e tão grave de desindustrialização como dos últimos anos. Se você estudar a pauta de exportações do Brasil, cerca de 40% era de produtos manufaturados. Hoje, é cerca de 19% a 18%. Portanto, você tem um processo de destruição feita pelo seu governo. A questão que se coloca é que esse governo seu não tem condições mais de gerir o Brasil. Vocês acham que a agonia de vocês vai ser a agonia do Brasil? Não, nunca. A agonia de vocês é a agonia de vocês. A agonia do Brasil, não. Nós vamos reconstruir o Brasil. Dilma, não tem solução. Dilma, não é possível governar. Com o PT, é impossível governar. Porque ele se sustenta numa estrutura de poder corrupta, que destruiu a estrutura da máquina de Estado, as agências de controle, bancos, empresas estatais. Destruiu o BNDES, porque o BNDES deve um tesouro mais de 300 milhões. A questão importante que se coloca é conhecer os dados econômicos. Sair do discurso e ir aos dados econômicos. Vai ao IBGE, pesquise os dados econômicos e vai ver a tragédia que significou o quadreno Dilma e o que está significando esse um ano e pouco do segundo governo, que eu rezo. Rezo todos os dias para Deus para que seja, encerra esse ano, no interior da lei da Constituição. E volto a lembrar você, quem não gosta da lei da Constituição é o seu partido, que fez o mensalão e fez o petrolão.